Olá cursistas, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do arranjo local da política de educação ambiental, como essa política se organiza, tem se organizado no nosso estado. A organização institucional da educação ambiental começamos falando de um arcabouço legal que existe, que vem historicamente sendo construído no Brasil e que obviamente tem consequências no estado. A gente parte da constituição federal que no artigo 225 fala sobre meio ambiente e educação ambiental. A política nacional de meio ambiente também que no seu artigo 2 traz a questão da educação ambiental, mas todas essas duas leis obviamente trazem isso dentro de uma de um arranjo maior. Especificamente sobre educação ambiental a gente tem a política nacional de educação ambiental que foi publicada em 1999 e o seu decreto regulamentador. Quais são as vantagens que uma lei específica sobre educação ambiental trouxe, em particular esses dois? A PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental e o decreto regulamentador. As potencialidades que trazem essas duas leis são justamente criar instrumentos organizadores da educação ambiental. Então essas duas leis criam um órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, um comitê assessor e as comissões interinstitucionais de educação ambiental nos estados. E em função disso há desdobramentos numa organização nacional nesse sentido. Então a gente tem o órgão gestor da PNEA, que é formado em âmbito nacional pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Educação. Nos estados a gente teria o órgão gestor estadual, nesse caso formado pelas Secretarias de Educação e pelas Secretarias de Meio Ambiente nos estados, além da fundação das comissões interinstitucionais de educação ambiental nos estados. E no nível municipal a gente também pode ter essa mesma, esse mesmo desdobramento da legislação com um órgão gestor municipal formado pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e pelas Secretarias Municipais de Educação. Além da concorrência de todos os outros setores da sociedade envolvidos na execução da política de educação ambiental. Dessa forma, a organização da educação ambiental estaria a cargo de uma série de órgãos. Por exemplo, do ponto de vista da consulta e do assessoramento, as comissões interinstitucionais de educação ambiental representariam esse setor. Órgãos deliberativos e normativos da educação ambiental seria o órgão gestor, no caso estadual, a SEAMA e a SEDU, além do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do Conselho Estadual de Educação e demais conselhos que normatizam a vida estadual. Órgãos coordenadores da educação ambiental no nosso estado é o órgão gestor. O IBAMA também, que embora esteja atravessando um momento difícil, ele é licenciador, principalmente dos projetos ligados a petróleo, etc. Então, ele tem uma gestão direta na educação ambiental, além da própria CIEI, da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que é esse órgão que organiza a participação da sociedade civil, especificamente na educação ambiental. Em termos de órgãos executores, nós temos a SEAMA e a SEDU novamente e, de acordo com o artigo 26 da Política Estadual de Educação Ambiental, os órgãos estaduais do sistema de meio ambiente, os órgãos estaduais da educação, as instituições educacionais públicas e privadas do sistema de ensino, os órgãos integrantes da administração pública estadual, direta e indireta, organizações não governamentais, instituições de classe, meios de comunicação, enfim, os segmentos da sociedade como um todo. Além disso, como órgãos financiadores, a gente tem a SEAMA e a SEDU. Então, pensando numa mandala estadual para a educação ambiental, nós teríamos as instituições responsáveis pela implementação e execução da Política Estadual de Educação Ambiental. Teria o órgão gestor estadual e a CIEIA, mais ou menos no mesmo nível. O órgão gestor formado pela SEAMA e pela SEDU, em interação, porque essa política é articulada. De uma maneira geral, a gente poderia responsabilizar diretamente a SEDU pela educação formal, escolar e a SEAMA pela educação não formal, não escolar, embora saibamos que isso também está em interação e executando tanto uma como outra, tanto a educação formal como a não formal, nós temos o sistema estadual de meio ambiente, as instituições educativas, empresas, outras instituições de maneira geral. E esses órgãos executores da educação ambiental estariam desenvolvendo ações em comunidades e ações nas escolas. Bom, falando especificamente da CIEIA, da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, vamos localizar o que é esse grupo. No Estado do Espírito Santo, essa comissão, ela é formada por 24 instituições. Ela é tripartite e ela é permanente e foi criada por um decreto governamental em 2005. O regimento interno dela, que descreve seu funcionamento, foi publicado no ano seguinte. Caráter permanente, democrático, consultivo e deliberativo. E a finalidade de promover a discussão, gestão, coordenação e acompanhamento e avaliação das atividades de educação ambiental no Estado. Por isso, né, que ela é o órgão consultivo do órgão gestor. E teve como objetivo elaborar a política estadual de educação ambiental, já fez isso, a política foi publicada em 2009 e, nesse momento, ela atua também na elaboração do Programa Estadual de Educação Ambiental, além de funcionar como órgão de assessoramento do órgão gestor estadual. Bem, os movimentos de implementação que tanto a CIEIA como o órgão gestor estão fazendo para organizar a política estadual de educação ambiental, o funcionamento dessa lei, a implementação dela no território capixaba, começa pela elaboração de documentos jurídicos e técnicos. Então, como não existiam esses documentos, a política estadual foi publicada, como eu disse, em 2009 e existe uma série de desdobramentos que agora têm que acontecer. Por exemplo, um decreto regulamentador, né, para organizar mesmo o funcionamento das instituições. O Programa Estadual de Educação Ambiental, né, que é esse movimento que a gente espera que agora em 2014 ele realmente deslanche. E termos de referência da educação ambiental para orientar as atividades no Estado como um todo. Outra coisa, a materialização desse órgão gestor. A política estadual criou o órgão gestor estadual, que é uma articulação entre a SEAMA e a SEDU, mas essa articulação precisa se concretizar. Não é fácil fazer política articulada, então foi necessário criar um grupo que conseguisse articular essa discussão nos dois órgãos, né, reunindo a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Esse grupo se chama Comissão Permanente do Órgão Gestor, cuja sigla é CEPOC. O objetivo é justamente fazer as discussões articuladas. Além de representantes da SEAMA e da SEDU, essa CEPOC também conta com a participação da CIEA. Então, são seis componentes que fazem a discussão, fazem as propostas de implementação da política estadual de educação ambiental. Não havia um setor específico na SEDU para a educação ambiental. Foi necessário implementar uma unidade administrativa na Secretaria de Educação que se ocupasse de ancorar as atividades de educação ambiental propostas para a educação pública estadual. Aí, então, foi criada a assessoria de apoio curricular e educação ambiental da SEDU. Além disso, foi necessário criar uma rubrica própria de modo que a educação ambiental tivesse seus recursos definidos. Além disso, um outro movimento de implementação que tem sido importante é a implementação do sistema estadual de informação e educação ambiental. O objetivo desse sistema estadual é conseguir obter as informações do que está acontecendo em termos de educação ambiental no Estado. Não só disponibilizar as informações para a comunidade, mas trazer essas informações para todos nós. Bem, todas essas questões, todos esses movimentos de implementação, eles também estão com o objetivo de atender aos desafios que a gente tem na educação ambiental. Não é fácil implementar essa política, ela é uma lei que responsabiliza vários setores, mas esse é um processo e não tem sido um processo muito suave. Inclusive, boa parte desses movimentos de implementação que foram citados até agora, eles se devem às exigências que foram feitas a partir da assinatura de um documento com o Ministério Público, um termo de compromisso ambiental assinado entre a SEDU, a SEAMA e o Ministério Público para implementar essas ações da educação ambiental. Bom, como desafios da educação ambiental, a gente tem principalmente incorporar a educação ambiental à realidade vivida. E por que isso acontece? Porque a educação ambiental é um conhecimento complexo, formado de várias interfaces. A gente tem uma face teórica, uma face legal, uma face administrativa institucional e uma face política que tem que ser atendidas para que essa educação ambiental possa, de fato, se manifestar como precisa. As determinações teórico-metodológicas que estão associadas a essa face teórica, na política estadual de educação ambiental, essa metodologia e essa acepção teórica estão colocadas, mas, na verdade, isso não se manifesta como, pelo menos até agora, não tem se manifestado como precisaria. Por exemplo, existe uma profusão de concepções teóricas. São 50 anos de produção teórica dentro de educação ambiental, então, a quantidade de concepções varia muito. Por exemplo, a questão de associação imediata entre educação ambiental e ecologia, que, para a gente, é uma dificuldade, porque o que a lei propõe é que a educação ambiental tem que ser crítica e emancipatória, não é ecológica, mas o discurso comum da sociedade associa imediatamente isso. Outro discurso comum é a questão do desenvolvimento sustentável. Entende-se que, se a acepção é desenvolvimento sustentável, a concepção crítica falha, porque o desenvolvimento sustentável costuma questionar um pouco o consumo, mas não chega a questionar a produção, os meios de produção, como isso está organizado, a lógica capitalista do lucro, enfim. Então, entende-se também que essa concepção não atende à crítica proposta pela política estadual. A questão da formação inicial, tanto quanto a continuada, embora as diretrizes de educação ambiental tenham sido publicadas ano passado, e elas tragam, tanto quanto a política nacional, desde 1999, trazem que as universidades, as escolas de educação superior, precisam enfatizar a questão da educação ambiental, entende-se que isso não está sendo feito como precisaria para dar conta da complexidade da crise ambiental. E na questão da educação continuada, da mesma forma, isso é difícil de acontecer da maneira como seria necessário. Além disso, se se fala na educação formal, a gente ainda tem uma certa organização, porque existem os sistemas de ensino, existem as escolas, etc. Mas, quando se trata da educação não formal, da educação ambiental não formal, isso é mais disperso. Então, a gente não tem essas informações, de uma maneira geral, não tem uma organização de como isso está acontecendo. Outra questão, dificuldade de inclusão da educação ambiental no cenário administrativo institucional capixaba é uma política articulada e fazer política articulada não é simples, principalmente porque as instituições, de uma maneira geral, não têm essa cultura, nem internamente, quanto mais externamente. Outra questão, essa legislação está sendo construída. Então, ela ainda precisa encontrar muitos dos seus caminhos. A compreensão da educação ambiental como pertencente apenas ao campo pedagógico, pelo fato de ser educação, as pessoas associam imediatamente com uma disciplina de educação ambiental na escola. Então, essa é uma dificuldade, porque a política estadual de educação ambiental não fala só de escola, ela fala da questão dos licenciamentos, ela articula educação ambiental entre secretaria de educação e secretaria de meio ambiente, que tem atividades completamente diferenciadas, mas isso não impede que a educação transversalize nos dois casos. Então, essa concepção de educação ambiental como disciplina escolar diminui, torna muito rasa a discussão. E, principalmente, porque já existe a lei nacional e a lei estadual que recomendam que não exista uma disciplina de educação ambiental na educação básica. Então, essa é uma discussão até que fere a legislação vigente. Dificuldade de entendimento da estrutura necessária à implementação da legislação. Não basta existir a lei, é preciso que existam as condições administrativas e institucionais para que a lei se manifeste. Então, um exemplo disso foi a necessidade de criar uma unidade administrativa de educação ambiental na SEDU para ancorar essas atividades, porque senão fica tudo disperso. E, da mesma forma, nas outras instituições que fazem educação ambiental, existem outras secretarias do governo estadual que fazem educação ambiental e que não têm necessariamente ligação, não estão articuladas com o órgão gestor. E aí a gente vai a um dos grandes desafios, que é a organicidade das ações. Essas ações que precisam estar entrosadas, ligadas umas às outras, participando de um projeto maior. E, dessa forma, a gente chega ao último dos desafios colocados nessa videoaula, que é o desafio político da educação ambiental, que traz a educação ambiental na sua legislação e nos seus princípios, de uma maneira geral, trazem questões que são fundantes, que fundamentam qualquer ação dentro de educação ambiental e que dependem de uma série de fatores para serem colocadas em prática. Por exemplo, a questão da cidadania. É preciso formar o sujeito engajado, o sujeito dialógico e consciente. Ou seja, é preciso formar o cidadão preocupado com o ambiente de uma maneira geral. porque, na verdade, a concepção que a educação ambiental traz é uma concepção socioambiental. Não é a mata, o verde, o rio em si. São as relações que se desenvolvem em torno desses elementos da natureza. Então, a cidadania se torna um aspecto fundamental para que as pessoas consigam lidar com o desafio socioambiental presente na atualidade. A questão da solidariedade, que vai muito de encontro à concepção capitalista selvagem do individualismo, do lucro apenas, da expropriação da natureza. É preciso, então, pensar de forma mais solidária nas questões que envolvem o humano como um todo. O senso de justiça, que não é só na questão ambiental, mas, de uma maneira geral, a sociedade precisa estar atenta a isso. Porque não é a lei do mais forte, não é a lei do mais poderoso, mas é desenvolver um senso de justiça para que todos tenham alguma oportunidade de sobrevivência. Não só no presente, como também no futuro. A compreensão da coletividade planetária. É preciso entender que, principalmente no mundo globalizado, a gente faz parte de um todo que, atualmente, é indivisível. Então, o problema que acontece, o problema socioambiental que acontece no Brasil interfere nos outros países e vice-versa. Então, existe uma comunidade que precisaria aprender a lidar com as questões muito mais amplas. Não adianta resolver um problema local se as outras questões permanecem e acabam influenciando esse local. E uma das questões mais difíceis, que é a questão da participação social. A gente mal tem tempo de se dedicar à nossa própria sobrevivência, mas é preciso pensar em como participar desses movimentos coletivos, principalmente os que são formadores de opinião, seja na escola, seja na sua comunidade. A gente precisa estar voltado para essa necessidade. porque se o sujeito não participa, não se envolve, aí realmente fica uma situação muito complicada, porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão sendo atropeladas, a natureza tem sido expropriada de uma maneira insustentável e a gente não pode simplesmente deixar isso passar sem tomar conhecimento, sem se envolver. Bem, eu penso que o objetivo é trazer essas questões para a reflexão. Espero que vocês aproveitem bem esse texto que está colocado e, à medida que as dúvidas surgirem, os tutores estão presentes, eu mesma estarei presente para ajudar em qualquer orientação que vocês necessitem. Bom trabalho a todos!